O que que você tá vestido a caráter aí? Por que que você tá vestido a caráter? Comemorando a data da escola de mangueira do Rio. Qual é a data? É 97. Eu fui no estado, como era da ala da bateria, com o espacista, né? E hoje eu tava fazendo aniversário. O senhor participou lá? Participei em três anos. 61, 62 e 97. Mas nós estamos em setembro, carnaval é em fevereiro. O que que teve em setembro que o senhor participou? Foi aniversário meu, aí eles fizeram uma comemoração, né? O senhor tá de aniversário hoje? É. Hoje? Hoje. Parabéns. Parabéns, senhor, viu? Obrigado. Tudo de bom. E o senhor vende sapato sempre aqui. É, a minha venda vem aqui. A banquinha é de espécie, sabe? Domingo, feriado, trabalho aqui bastante, mas aqui do banco. O senhor é da onde? Natural da onde? Capina Grande, Paraíba. Muito obrigado. Eu sou meu primo do Genivalo Arceda, o homem do Chemeirego. O homem do quê? Do Chemeirego, aquele do Genivalo Arceda. O senhor é primo, primo e irmão? É, quase primo. Quase primo. Quase primo. Da mesma... Da mesma linhagem. Da mesma linhagem. Beleza. Beleza. Valeu, muito obrigado, viu? Só quer mandar um recado aí pra alguém, se vai ser postado aí em... Tá, vou mandar pra minha filha, pode ser? Pode ser. Ô, aqui é o papai fazendo uma entrevista aqui com o repórter, diretamente da rua Pipe Camarão, aqui no bairro Porfim. Um abraço pra você e pra o Neto. Onde ela tá? Da minha aldeira de Andrade. Tá aqui em... De Antônia. Aqui na região alemã aqui dentro. Beleza. Tá? Muito obrigado. De Antônio. De Antônio. Quase paralelo. Quase paralelo. Quase paralelo pra mim. Nunca. Grande. Abertura